Olá, amigos do canal Quatro Patas, estou aqui hoje para falar de castração em fêmeas. Tanto o cachorro quanto a gata, é aconselhável sim a castração. Por que, doutora? Porque vai prevenir câncer de mama, de ovário e de útero. Além disso, algumas inflamações uterinas que são comuns, infelizmente, na cadela quando ela fica mais velha, que é a biometra e a hemometra. Castração. Para prevenir o tumor de mama, tem que ser feito antes do primeiro cio. Então, o que eu aconselho? Termine o programa vacinal, faça os exames pré-operatórios e castre a sua cachorrinha. Vai fazer diferença no desenvolvimento dela? Nenhum. A única coisa que vocês vão reparar numa cachorra ou uma gata castrada, bebê, é que não desenvolve as mamas e nem a vulva, porque o estrógeno e a prostigesterona não vão estar ativos nela. Fora isso, ela continua legal, ela continua brincando, ela não fica uma boba, nada disso. A única coisa que vocês vão estar fazendo é evitando problemas futuros. Então, sim, a castração é aconselhável se você não pretende cruzar a sua fêmea, certo? Até a próxima! Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Já decorei! Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.